Se eu falar pra você que a vitória do Donald Trump pode ser uma derrota do Bolsonaro, você vai achar que eu tô ficando maluco? Possivelmente sim, mas eu quero a sua participação porque nós temos que discutir algo que parece muito óbvio que Trump e Bolsonaro, eles são semelhantes, mas eles têm distanciamentos. Que o distanciamento que Trump tomou para vencer 2024 representa uma derrota pro Bolsonaro. Claro, eles têm trajetórias muito parecidas, mas Trump foi tomando um outro rumo, principalmente no discurso. O discurso de Trump se atualizou, o de Bolsonaro não. O discurso de Bolsonaro ainda tá muito preso lá 2016, 2020, falando sobre a destruição. Bolsonaro só fala em destruir, Trump não. Trump fala em destruir, mas ele promete uma vida melhor para a população, canalizando a raiva dos americanos à população imigrante. Imigrante que nós não temos aqui. Mas Trump fala em prosperidade e nesse sentido o discurso de Trump se aproxima muito mais do discurso de Pablo Marçal do que se aproxima do discurso de Bolsonaro. Então, a vitória de Trump, mais do que uma vitória de Bolsonaro, é uma vitória à direita. E Bolsonaro pode sair derrotado se ele não atualizar o discurso, que foi o discurso que fez Trump ser vencedor. O que você achou da vitória de Donald Trump? Por que ele ganhou? Você vê Trump prometendo prosperidade e Bolsonaro não? Você acha que foi uma derrota para Bolsonaro a vitória de Trump? Eu quero muito saber a sua opinião. O que você acha dessa minha hipótese, dessa minha tese que eu apresentei pra você? Você tem que discutir isso comigo porque em nenhum outro lugar foi discutido. Se você acha que Bolsonaro se lascou com o discurso, like no vídeo, hype o conteúdo e se inscreva no canal. À primeira vista, é claro que Trump e Bolsonaro, eles são parecidos. Não nego isso. Eles possuem trajetórias muito semelhantes. Trump e Bolsonaro foram disputar a presidência e não achavam que eles iriam vencer, mas venceram. Trump e Bolsonaro, em 2016 e em 2018, foram considerados outliers da política. Outsiders, perdão, melhor dizendo. Sim, ambos foram derrotados na campanha seguinte por conta da crise sanitária. Sim, ambos sofreram atentados. Sim, então é muito tentador fazer o paralelo e comparar Trump e Bolsonaro, dizendo que eles possuem mais semelhanças do que diferenças. Mas está errado, na minha opinião. Porque o Trump de 2016, ele era parecido com Bolsonaro. O Trump de 22, melhor, o Trump de 24, não é. Não é. Porque o discurso que Trump adotou ao longo da campanha não é um discurso que Bolsonaro tem condições de fazer. E aí que está a grande diferença e por isso Bolsonaro pode ter sofrido uma derrota. Porque Trump evolui o seu discurso e mostra para a direita bolsonarista ou para a direita brasileira qual é o discurso. E Bolsonaro não tem condições de fazer isso. É claro que ambos pregam para os ressentidos. Não nego isso. Não nego. E o combustível principal que move a extrema-direita tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos é o ressentimento. Nós temos uma massa de pessoas ressentidas que se sentem fracassadas na vida, não conseguem superar esse insucesso e pode ser qualquer tipo de fracasso, mas principalmente o fracasso do trabalho. porque as pessoas estão trabalhando mais. Isso é inegável. As pessoas elas trabalham mais, elas se dedicam mais, tem menos tempo de lazer, tem menos tempo de conforto e o rendimento mensal é muito diminuto. Não se compara com o rendimento que nós tínhamos no passado. Esse é o movimento do próprio capitalismo, que não vale a pena nós discutirmos e aprofundarmos aqui. Mas as pessoas elas precisam canalizar essa raiva, esse sentimento em alguém ou em alguma coisa. O que foi feito nos Estados Unidos? A raiva ao imigrante. Trump falava que iria expulsar os imigrantes americanos. Só que aqui no Brasil nós não temos o problema imigratório. E aí que é o grande problema que nós temos no Brasil. A pauta imigratória que é tão usada pela extrema-direita aqui no Brasil ela não pega porque nós não temos tantos imigrantes. Tem lá um pouquinho de venezuelano e só. Isso causa uma diferença imensa. Porque o Trump, o que ele fala? Ele prega o discurso da destruição, assim como o Bolsonaro. O Trump fala que vai destruir tudo. Eu vou acabar com os privilégios, como o Bolsonaro fala. Eu vou expulsar esses imigrantes ilegais. Mas por que ele vai expulsar os imigrantes ilegais? Porque ele mostra e fala para a população americana o seguinte. Olha, a sua vida está ruim. A sua vida não está prosperando por conta desse imigrante que está aí. está ocupando os nossos postos de trabalho. Até daria para fazer algo parecido com mulheres negras e outras minorias. mas se você ataca uma mulher, ela é brasileira. Não é a mesma coisa porque não tem o distanciamento de um imigrante que veio de fora. Então nós vamos tirar esses imigrantes da frente e nós vamos deportá-los porque eles pegam os seus postos de trabalho e sem esses imigrantes aqui a sua vida vai melhorar. Ou seja, eu vou tirar esses imigrantes porque eu vou fazer a sua vida prosperar tirando esses imigrantes. E ele traz uma mensagem de fé e esperança. Qual a mensagem de fé e esperança que Bolsonaro traz? Nenhuma. Zero. Bolsonaro, inclusive, ele segue uma certa vertente religiosa do Silas Malafaia que é o cristianismo cruzadista da destruição raivoso. E é por isso que Trump, ele se distancia de Bolsonaro no discurso mas se aproxima muito de Pablo Marçal. O que Pablo Marçal falou ao longo de toda a campanha? Eu vou dar trabalho para você. Trabalho, labor. Carteira assinada. O maior direito social é o trabalho. Enquanto a esquerda ficou preocupada com coisinhas menores Marçal se aproximou falando todo mundo tem o direito de prosperar porque eu prosperei na vida. Eu sou um grande empresário. E eu vou fazer você prosperar. A sua vida está ruim? Eu sei porque a sua vida está ruim. Mas ela vai prosperar comigo. Marçal surge como Messias. Trump também. Ao longo da campanha Trump foi cada vez mais inserindo discursos religiosos cânticos, orações acenando para a população cristã como se ele fosse o próprio Messias como Marçal é aqui. É um discurso de esperança. Então o pessoal fala que ah, uma questão antidemocrática do Trump eu não vejo muito também por essa ótica eu acho que é muito simplista. E acaba evitando justamente uma análise mais profunda vendo como o trabalho mudou como as pessoas elas querem melhorar de vida mas não conseguem porque o contexto do trabalho mudou e elas querem melhores condições de trabalho mesmo sendo uberizadas enfim todo mundo quer ter um emprego mas ela quer prosperar no emprego a esquerda fala que a pessoa vai prosperar não Trump promete Marçal promete Bolsonaro não promete tanto que é interessante que a pauta de ataque olha só sem o imigrante como que o Bolsonaro vai falar você vai melhorar de vida não tem jeito não dá Marçal faz porque ele é coach eu vou destravar você Bolsonaro tem essa condição não tem qual que seria a pauta de ataque pra falar olha, pra canalizar essa raiva da população seria os políticos é a classe política mas eles são políticos então você não pode jogar contra si mesmo é o STF é o STF que tá impedindo a sua vida de prosperar eles falam que ah, é a liberdade mas é um discurso muito vazio ninguém quer saber de liberdade ah, é a liberdade de expressão quem come a liberdade ninguém come liberdade é o emprego, não e o próprio STF vai julgar essas pessoas depois então eles não podem criticar eles políticos vão falar dos imigrantes nós não temos pauta de imigrantes então o que que é criado é criado uma sopa que eles chamam de sistema o que que é o sistema é uma entidade abstrata que impede a vida da população prosperar e o sistema pode ser qualquer coisa é uma amálgama de STF empresários, políticos que causa essa abstração mas ele pode ser atacado o problema está no fato de que em 2024 Bolsonaro se aproximou do sistema fazendo acordos com o PL do Valdemar Costa Neto marchando ao centro integrando dentro das suas fileiras candidatos do Centrão como em São Paulo Ricardo Nunes por isso que Nicolas Ferreira e o Ricardo Salles criticaram Bolsonaro criticaram veladamente mas criticaram por quê? porque a aproximação de Bolsonaro do Centrão faz com que eles não possam canalizar o discurso contra o sistema porque eles se tornam também parte do sistema muito interessante isso muito muito interessante mas temos que aprofundar essa ideia melhorar tal só que nós conseguimos ao longo desses cinco anos seis anos agora em 2024 em novembro vai fazer seis anos de canal o quanto que nós conseguimos prever e antecipar a certos movimentos a certas tendências graças a você que está aqui comigo no bate-papo conversando e trocando aprimorando e refinando as nossas análises e essa é uma análise que eu quero que você me ajude a refinar também